Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no BNG Drive Hoje nós vamos fazer várias entregas de carros em garagens diferentes, beleza? Vai ter trânsito, ou seja, nós vamos correr costurando trânsito, com tudo que dá A gente só não pode estragar muito o carro, só para ele não funcionar mais e a gente perder Vamos tentar fazer 3 ou 4 entregas de carros Dependendo do que a gente conseguir E vamos nessa, não tem muito o que fazer, é entregar os carros o mais rápido possível E cuidar com o trânsito, beleza? E se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem o like E acionem o sininho de notificações aí, que ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, fechou? Bora para o vídeo então, vamos nessa! Então vamos lá Já sai queimando pneu Eita nós Estou aqui para a grama Estou aqui para a grama Vamos embora, vamos embora Vamos dar uma luzinha aqui dentro, fica mais bonito, né? Ui, quase dentro do Corrimão Corrimão não, né? Guardi-rei Tomar cuidado que esse carro serve muito de traseiro, o V8 é muito forte Eu estou usando bastante para o tataco, na redução das marchas Que assim não trava os pneus traseiros E a gente devida a desmatar Não quero entregar as calcinhas em uma reunião Ai, fui eu falar Ai, vamos pular, droga Vira Deu encostãozinho, né? Básico Nossa senhora Deixa eu segurar o bichinho Essas estradas são bem apertadas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Putz, eu achei que aquele cara estava vindo contra a gente Que susto que eu tomei Eu literalmente acho que eu passei raspando Ah, se eu me perder aqui eu caio precipício abaixo Eu acho que eu tomei o caminho errado Ué Pô, eu não sei de quem é o carro Mas vai receber com os pneus carequinhas As ruas são bem apertadas aqui Caracas Mas é da frente, tio Nossa, o volante se jogou na hora que eu peguei na calçada É, chegamos Nossa primeira entrega E agora? Não sei Ué Eu entendi Será que tem que esverdear o troço, é isso? Uh, o fusquinha queria me matar do coração Será que eu tenho que botar uma rola acima da calçada e outra aqui? Isso Ah Saquei É, isso aí Primeira entrega feita Vamos para a próxima Então vamos lá Agora nós estamos com o carro um pouco mais forte Mentira, muito mais forte do que eu to vendo Tá até dando explosão no canto Ah, sério? Já tem um cara parado aqui, tio? Vamos, tio, sai da frente Quis aí Ih, ha Ui, que surto Ai, ai, ai Ih, eu acho que a gente dançou É, quebrou o carro É Passamos reto ali Essa entrega aqui já era Tem muito o que fazer Essa já era, pessoal Não deu certo Então tá, estamos de volta aí Agora nós estamos com um, vamos ver O antigo, eu não sei como é que é o câmbio dele É, o câmbio dele é automático Ah, beleza Vamos lá que a gente tem que entregar esse carro Tem muito o que fazer Ué, cadê a marcação para ser entregue isso? Tá aqui a 100? Então vamos aí Tenho a mínima ideia como é que eu chego lá Mas tudo bem Sai, tio Quero passar Vai ficar o pesado Ah, nossa Ai, eu acho que não estou servindo nada Eita É É, então de quatro entregas Foi uma Duas não deu certo Fazer o que, né? Vamos para a próxima Opa É, essa não deu Foi reprovado Mas tudo bem Próxima entrega Vamos lá Isso aí, estamos de volta Estamos com esse carrinho aqui Não temos nem ideia que carrinho é esse Ele é bem esquisitinho O câmbio dele é Sequencial Tá bom, vamos lá Vamos ver qual é que é Olha o barulhinho Ui, queima o pneu Está subindo a anteira Ele entra bem nas curvas Feio pra caramba Feio pra caramba Por dentro, né? E coitadinho não tem motor ainda Mas tudo bem, né? Aê, faz as curvas pelo menos Ai, peguei no cordão Ah, tá Quero que você provalecer Aí Vou botar do lado de fora Que agora eu preciso enxergar Aê, entregamos Essa foi fácil Entregas com sucesso Ah, tá Entendi Pera Próxima Bom, agora nossa próxima entrega Que está parecendo ser uma viatura Não sei bem Parece um ômega É, deve ser um ômega Bom Vamos lá Não tem muito o que fazer Vamos entregar do avesso E é automático Que saco Vamos aí queimar pneu, bicho Bicho é forte É, foi falar que é forte Que, né? O carro desandou Ui Quase dele de frente Ai Droga Tinha que detonar com o carro Bom, pelo menos ainda está andando Ai, esse cara vai para aquilo lado Sai, tia Sai Poxa vida Não acredito que eu rodei assim Bom, nosso volante já está torto Mas tudo bem Vamos lá Ai, ele deu uma pegada Não sei no que Mas hoje deu uma resposta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não inventa deslizar agora não, cara Não inventa Pisa, vai, diminui É, eu também quero me matar andando na contramão, né? Será que ali é o volante? É, trouxe eu pro outro lado Ah, acho que é a mesma entrada que a gente fez da última vez É a primeira entrega Ai, ai, ai Eu acho que não é a mesma não, a gente já passou de onde a gente tava indo Com certeza disso Ou não Não, não passamos não Não posso cair no espinhadeiro Ai, ai, ai O volante já tá pegando fogo Uh, gritou Acho que o volante voltou a ficar alinhado Eu sei como Aê, acho que entregamos Entregamos? Entregamos Uh, suei Tá bom Não foi nada mal Vamos pra próxima Isso aí, próxima entrega Pelo que eu tô vendo Um golfezinho GT Seria isso? Covet É, não sei o que seria isso Um golfe GT Um gol quadrado Alguma coisa assim Deve ser o câmbio Caraca, é automático Tá bom Paga pra entrega Esse cara não tem esterçamento suficiente Ó Evoluiu o motor Hum, ele se agarra no asfalto Quando tira o pé É aceleração dianteira mesmo A aceleração dianteira A gente agora tá fazendo o contrário Não Vira Ai, ai, ai É uma raspadinha Não conta Vai, filhote Reduz O que eu tô arrastando no chão já? É Gente que não tem ширida Eu vou salvar Vamos lá E vai ficar Vamos lá E vai A Mata Amar Vamos lá E vai Aqui Foi, mais uma Beleza, mais uma medalha de ouro Mais uma entrega Vamos nessa Beleza, vamos para a nossa última entrega A gente completou Acho que, não contei Mas acho que 3 ou 4 Agora não estou me recordando de quantas foi Mas vamos lá, vamos ver É, automático, vai variar Automático Vai, filhote, acelera Ah, reduzir que é bom não Aí É, automático, vai variar Vamos andar mais forte. Acabei de dar para andar mais rápido. Eita! Eita! Amém. Ah, é duas, cara. Vamos. Sim. Nossa última entrega deu ruim, batemos de frente. Fazer o que? Faz parte. É isso aí, gurusão. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.